Aqui no Painel Nerd a gente já mostrou como fizeram os efeitos do clássico Batman de 1989, um filme que usou muitas miniaturas, o que é sempre legal de ver, né? Inclusive eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para quem ainda não assistiu. Mais de 15 anos depois, o diretor Christopher Nolan já podia contar com o uso da computação gráfica em Batman Begins, mas mesmo assim ele não abriu mão dos efeitos práticos, e o resultado disso foram algumas das cenas com miniaturas mais impressionantes das últimas décadas. Tudo isso você vai conferir no vídeo de hoje. Isso mesmo. É. Muito bem. Teria na cor preta? Depois de todos os exageros do filme Batman e Robin, do Joel Schumacher, que teve uma recepção bem negativa, o Christopher Nolan ganhou bastante liberdade para dirigir uma versão o mais realista possível da história do Homem-Morcego. E segundo o supervisor de efeitos Paul Franklin, o Nolan queria fazer de tudo para não sobrecarregar o filme com efeitos CGI. Isso porque o diretor achava que o excesso de computação gráfica podia fazer o filme ficar parecendo um desenho animado. As imagens geradas por computador foram usadas principalmente para criar partes do cenário de Gotham, como a Torre Wayne, visões aéreas da cidade, alguns momentos de voo do Batman e também as aglomerações de morcegos. Mas em todos esses casos, o Nolan tentou no mínimo usar referências reais. A Gotham City foi criada com base em quase um milhão de fotos de Chicago, incluindo a Torre Wayne, que foi modelada com inspiração no edifício Chicago Board of Trade. Quando Batman abre a capa como uma asa delta ou uma asa de morcego, ela é feita digitalmente, mas a capa também foi criada com efeitos práticos, para servir como opção ou pelo menos como referência no set de filmagem. E a produção tentou até usar morcegos de verdade, como aquele que invade a mansão Wayne. Mas logo perceberam que eles eram difíceis demais de controlar, e acabaram optando por efeitos CGI mesmo, quando o número de morcegos precisava ser muito grande. Mas como eu já disse, uma das escolhas mais interessantes de Batman Begins foi mesmo o uso de miniaturas em várias cenas, que geralmente eram complementadas por efeitos de computação gráfica para atingir um realismo maior. Na cena do mosteiro, por exemplo, aquela construção é uma miniatura na escala 1x24, filmada em fudo verde, que foi combinada digitalmente com uma paisagem real da Islândia. Neblina e partículas de neve também foram adicionadas com CGI. Essa mesma combinação entre miniaturas, cenários reais e imagens geradas por computador foi praticamente a regra para a maior parte dos planos gerais de Gotham. Às vezes, uma maquete podia ter, por exemplo, detalhes das janelas feitos por computador, ou ser combinada com prédios totalmente digitais, que muitas vezes serviam como complemento da paisagem. As miniaturas também foram muito usadas nas cenas de colisões e explosões. E não eram modelos muito pequenos, não. Para atingir um realismo maior, a equipe supervisionada pelo especialista Steve Begg construiu veículos e cenários em escalas impressionantes. E muitas cenas importantes foram feitas dessa forma, como boa parte da sequência da destruição do monotrilho. Um trabalho fantástico, que também foi complementado com um pouco de computação gráfica. Mas o que a gente vê na maior parte do tempo são os efeitos práticos mesmo, com explosões de verdade. Outro uso impressionante de miniaturas aconteceu na sequência em que o Batmóvel pula de telhado em telhado, que seria bem difícil de executar com dublês no cenário real. Os modelos usados aqui tinham um terço do tamanho real. E segundo o Steve Begg, o Batmóvel tinha um metro e meio de comprimento, era controlado por rádio e poderia quebrar a sua perna se acertasse você. Aqui, mais uma vez, as imagens foram complementadas com efeitos digitais. Mas o grande astro dessa parte do filme é mesmo o mini Batmóvel, que na verdade nem era tão mini assim. E falando em Batmóvel, o modelo Tumblr nasceu de uma ideia bem básica, esculpida pelo próprio Christopher Nolan com massa de modelar. Essa ideia passou por várias etapas até o protótipo final. E como Nolan queria um carro que funcionasse de verdade, foram construídas cinco versões do veículo em tamanho real, que eram usados para funções diferentes. Um deles tinha só carroceria, outro era usado para saltos, um modelo que era mais completo tinha armas e toda a parte mecânica, outro foi projetado para abrir como o diretor queria, e eles tinham mais um Batmóvel só para as cenas de perseguições. Ele funcionava tão bem que nem precisava de truques de fotografia para as cenas em alta velocidade. E sempre que era possível, o Nolan optou por filmar acrobacias reais com a ajuda da equipe de dublês. Para a cena do Batmóvel entrando na Batcaverna depois de um salto, usaram um equipamento que era capaz de disparar o carro quase como uma bala de canhão, e usaram também um cabo para frear o Batmóvel antes que ele batesse no outro lado do estúdio. Aliás, vale a pena destacar o cenário da Batcaverna, que foi construído no Shepperton Studios e revestido com painéis que foram modelados a partir da textura de rochas de verdade. A cachoeira e a inundação no piso só ajudaram o cenário a parecer ainda mais realista, no estilo que o diretor queria. Grande parte dos outros cenários foi construída num hangar imenso em Cardington, onde a produção podia usar uma área de 270 metros de comprimento e até cerca de 50 metros de altura. Mas sempre que era possível, o Nolan filmava em cenários reais, como na cena da luta no lago congelado, onde eles chegavam a ouvir o que parecia ser o barulho de fendas surgindo no gelo. Nesses momentos, eles paravam um tempo, tiravam algumas pessoas dali e continuavam com a filmagem. E no dia seguinte, o lago já tinha até derretido. Já na cena onde os personagens deslizam na encosta da colina, eles tiveram que construir uma encosta, praticamente um tobogã de gelo, e tiveram que cobrir metade da montanha com neve artificial. Atores e dublês foram filmados separadamente, e assim eles conseguiram evitar que a cena fosse totalmente feita com efeitos visuais. Mas às vezes os truques usados no set de filmagem eram bem mais simples. Na cena do treinamento ninja, a altura de 1,93m do Liam Neeson quase impediu que ele se misturasse com os figurantes. A solução encontrada foi colocar alguns ninjas em cima de blocos de madeira. E já que eu falei em treinamento, o Christian Bale surpreendeu todo mundo com a velocidade com que ele aprendia as coreografias das lutas. Ele mostrou que tinha memória fotográfica. Para facilitar a movimentação dele, o traje do Batman foi desenhado com a preocupação de permitir bastante flexibilidade nas pernas, além de uma movimentação de pescoço pelo menos um pouco melhor do que em filmes anteriores do Homem-Morcego. Já para o vilão espantalho, foram criados mais de 20 protótipos de máscara até chegarem no modelo final. E uma curiosidade é que o diretor Christopher Nolan disse que a melhor maneira de fazer uma cena fingindo que o ator Cillian Murphy estava em cima de um cavalo foi fazer o treinador de cavalos carregar o ator nos ombros e simular o movimento do animal. Pois é, nada como um belo truque à moda antiga. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. E como eu sempre digo, o like ou o dislike fica por sua conta. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!